Márcio Fernandes agradece apoio da torcida Bicolor e Mira 2023 conseguir esse acesso. Treinador destaca trabalho feito durante a temporada e afirma que esse elenco merecia um título. O Paysandu foi o grande campeão da Copa Verde 2022. A equipe treinada por Márcio Fernandes derrotou o Vila Nova nas penalidades, garantiu o tricampeonato na competição regional e a vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O técnico bicolor comemora a conquista adquirida no último sábado, dia 19, mas já mira a Série C. Nós fomos premiados com esse título. Imaginamos que o Paysandu seja melhor ainda e possamos fazer uma estrutura com qualidade, para a gente conseguir esse acesso. Esse é o nosso objetivo maior. Apesar do Paysandu não ter conseguido ser campeão do Parazão e conquistar o acesso para a Série B, Márcio ressalta que o trabalho foi bem feito e comenta que os jogadores merecem o título conquistado diante do tigre. Infelizmente a gente ainda não tinha conseguido os títulos, mas você pode analisar o trabalho que fizemos. O ataque e a defesa. Os jogadores quiserem. Esses jogadores mereciam demais essa conquista. Dono de defesas milagrosas, Thiago Coelho diz que estava sentindo dores e afirma, merecíamos esse título. Após o jogo contra o Vila, goleiro ressalta o esforço que fez para jogar a Copa Verde e afirma que a equipe deu tudo de si durante o ano. Fizemos tudo para subir. Thiago Coelho foi imprescindível para a conquista do tricampeonato da Copa Verde, diante do Vila Nova, no sábado, dia 19. O goleiro fez defesas milagrosas nas duas partidas da final e conquistou seu primeiro título pelo papão. O camisão desabafou sobre algumas situações que ocorreram durante essa temporada, explicou que estava se curando de uma lesão e disse que fez muito esforço para estar presente para o Paysandu. Merecíamos esse título. Temos que agradecer a Deus por tudo. Esse ano foi muito difícil. O Paysandu é um time muito grande e com uma camisa muito pesada. Fizemos uma grande temporada. Não tínhamos conquistado um título na temporada. Não conseguimos subir. Sabemos que o Paysandu não é um time de Série C e tem que estar pelo menos na Série B. Fizemos tudo para subir. Ainda não era o plano de Deus, disse Thiago Coelho, em entrevista ao Daz. O goleiro revela que fez sacrifícios para estar em campo e defender o Paysandu durante a Copa Verde 2022. Ele comenta que apenas poucas pessoas sabem o que ele fez para jogar o campeonato regional. Eu estou muito feliz, pois consegui estar aqui, mesmo com todas as circunstâncias que aconteceram. Consegui contribuir com algumas defesas. Estamos de parabéns e temos que comemorar muito esse título. Nós temos uma base forte para conseguir os nossos objetivos no ano que vem. Senti muitas dores, vim de lesão mal curada, muitos jogos e a recuperação é difícil. Thiago Coelho, goleiro do Paysandu Thiago tinha compromissos marcados após o seu casamento. Ele planejou uma viagem com a esposa, mas precisou adiar tudo por conta da Copa Verde, que não tinha data definida. Para muitos pode parecer superficial, mas para quem já se casou sabe o quanto é importante essa etapa. Fiz de tudo para conseguir, mudei passagem, hospedagem, gastei muito dinheiro. A diretoria me ajudou muito. Maurício, Ettinger, o presidente, me ajudou muito. Tricampeão Paysandu passa a Cuiabá e retoma posto de maior vencedor da Copa Verde. Papão ganhou três edições do campeonato. O time bicolor conquistou o título em 2016, 2018 e 2022. O Paysandu já não divide o posto de maior campeão da Copa Verde com o Cuiabá, ao gós da campanha que deu o vice-campeonato para o Papão em 2019. Após empatar com o Vila Nova no tempo regulamentar e superar o time goiano nos pênaltis, a equipe bicolor garantiu o terceiro título na competição regional e desempatou com o Dourado. Na Copa Verde, o primeiro título do Lobo foi em 2016, na terceira edição do campeonato. No jogo de ida da final, o Paysandu venceu o Gama por 2 a 0 e perdeu a segunda partida por 2 a 1, mas levou a melhor no placar agregado. O Papão ganharia outro título dois anos depois. Em 2018, o time bicolor superou o Atlético Itapemirim na primeira partida da final ao vencer por 2 a 0. A equipe paraense apenas administrou a última partida e empatou por 1 a 1. A conquista mais recente foi contra o Vila Nova. O Paysandu e o Tigre não saíram do zero no primeiro jogo da grande decisão. Neste sábado, na partida derradeira, o Vila abriu o placar com o Mateuzinho, mas João Vieira fez um gol heróico, aos 40 minutos do segundo tempo, e levou a partida para as penalidades. Nas cobranças, o Lobo foi mais certeiro e ficou com o título. Paysandu não deixou de lutar até o fim, e foi presenteado com um empate e consequentemente o título. O torcida do Paysandu merecia muito esse título, por tudo que fez durante a temporada. Foi muito bom fechar a temporada com chave de ouro. Agora é olhar para frente e focar na próxima temporada, planejar um bom trabalho e focar no principal objetivo que o acesso à série B. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. E aí E aí